Olá, sétimo ano. Então, vamos continuar falando aqui sobre os oligoquetas. Já falamos um pouquinho hoje durante o Zoom, mas para quem não estava presente lá, a gente vai falar sobre todos os pontos principais dos oligoquetas, né? Que afinal, essa aqui que é a nossa videoaula oficial. Então, vamos lá. Quem são os anelídeos? Falei oligoquetas, mas é a classe dos anelídeos. Anelídeos são as minhocas, sanguessugas, tá? E por que anelídeos? Porque esses animais, eles têm o corpo formado por anéis, tá? Ele se parece muito com verme, ele tem o corpo meio molengo, meio vermiforme, só que ele não é liso, ele não tem o corpo continuamente liso. Ele tem anéis, ele tem uns risquinhos nele, tá? É só você pensar numa minhoca. Toda vez que você vai fazer o desenhozinho de uma minhoca, quando você é criança, você não faz aqueles risquinhos, aqueles anéisinhos? Por isso que eles se chamam anelídeos, tá? Esses animais também têm o sistema de histórico completo, ou seja, eles possuem boca e ânus. Esses animais, eles possuem um sistema nervoso de certa forma simples, né? Porque se você encostar numa minhoca, ela já se recolhe, então significa que ela tem o sistema nervoso, ok? Bom, os anelídeos, eles são divididos em três classes. Oligoquetas, poliquetas e irudinhos. Quetas significam cerdas, pensa nas cerdas de uma escova de dente, tá? Oligoquetas é o grupo dos animais que possuem pouquíssimas cerdas, tá? Poliqueta, poli, vende muito. Então, são os que possuem muitas cerdas e os irudinhos, eles não possuem. Um representante dos oligoquetas são as minhocas, ok? E eu tenho algumas coisas para falar sobre as minhocas, por quê? As minhocas, elas são animais, apesar de elas parecerem insignificantes, elas têm um papel fundamental na natureza. Elas consomem o material orgânico da natureza e devolvem partículas, tá? O solo com minhocas, elas produzem as fezes delas, nós damos o nome de humus, tá? Que a gente até compra isso pronto para colocar nas plantas, de tantos nutrientes que tem. Então, o humus é o resto, né? Da digestão das minhocas. E além disso, não é só essa função que ela tem. As minhocas, conforme elas vão se movimentando dentro do solo, elas vão cavando túneis. E esses túneis, eles servem para quê? Para a entrada de água no solo e a entrada de ar também, porque as raízes das plantas precisam disso. Tanto de ar, que as raízes da planta, que a gente sempre aprendeu que as plantas precisam de gás carbônico. Mas a raiz da planta também precisa de oxigênio. O solo tem que estar oxigenado. E o... Entrada de água, ela faz uns caminhos, ela faz uns túneis por onde a água entra e vai percorrendo, tá? As minhocas, elas possuem uma protuberância, vocês podem ver aqui, chamada clitelo. Para que serve esse clitelo? Para ela carregar os ovos dela, tá? Quando elas... Nas minhocas, nos anelídeos em geral, só existe a reprodução sexuada. A sexuada não existe nesses animais. Então, o que que acontece? Esse clitelo, ela serve para carregar os ovos. Quando esse clitelo está cheio de ovos, ela vai para debaixo do solo, solta esse clitelo dela e segue a vida. E esses ovos ficam lá até eclodirem, nascerem as novas minhoquinhas, tá? E ela cria um novo clitelo para uma próxima reprodução. Então, poliquetas. As poliquetas são marinhas, tá? São animais marinhos e eles se alimentam por filtração. Eles filtram as partículas orgânicas do solo, tá? Sugiro que vocês entrem no YouTube e coloquem assim, poliquetas. São animais com muitas cerdas, parece pelo assim. Nem parece que é da família das minhocas, tá? E os erudinhos, como eu estava falando com vocês, são as sanguessugas. Um dos representantes são as sanguessugas. O que que acontece? As sanguessugas, elas são animais aquáticos. E elas na boca, elas possuem um anestésico. Quando ela vai sugar um animal, que pode ser você, pode ser eu. Se a gente for nadar num rio que tiver sanguessuga, ela gruda em você. Você nem sente que ela tem um anestésico na boca dela. Que quando ela se prende, ela libera e a pessoa não sente que tem nada ali. Não sente dor, não sente nada. E ela também produz um anticoagulante. O anticoagulante é pra quê? Pro seu sangue fluir, não parar de sangrar. E nisso ela vai sugando seu sangue, sugando seu sangue. E vai ficando gordona assim, até ela tá cheia de sangue e se soltar. Aí ela fica lá digerindo aquele sangue, tá? Parece um pouco nojento, mas elas ajudam muito na medicina em alguns casos. Partes do corpo necrosado, um lugar do corpo que o sangue não tá circulando. Então eles colocam essas sanguessugas de laboratório. Não é sanguessuga que se acha no rio, tá? São sanguessugas próprias que eles criam dentro dos laboratórios do hospital. Colocam as sanguessugas ali e deixam elas fazerem esse trabalho de anticoagulante pra fazer o sangue voltar a circular ali, ok? Então essa é uma das importâncias da sanguessuga. Elas são usadas na medicina, tá? E as minhoquinhas, como eu falei pra vocês, elas são muito importantes economicamente, tá? Elas produzem um solo muito fértil. E elas são usadas também como isca pra alguns animais, né? Elas são bastante utilizadas pelos seres humanos. Então eu deixo aí pra vocês os exercícios da página 269 até a página 271. Vocês vão fazer as questões múltiplas escolhas no livro e as questões discursivas no caderno. Você vai colocar o seu nome tanto nas folhas do livro como nas folhas do caderno pra eu saber quem fez e quem está me enviando. Vai me mandar lá pelo Classroom, ok? E qualquer dúvida é só falar lá no mural comigo. Depois dessa correção, a gente pode discutir mais um pouco sobre o assunto. Só que eu sugiro que vocês, quando tiver dúvida ou alguma coisa que não tenha entendido, bota lá no mural do Google Classroom. Por quê? Porque a gente pode abrir um fórum de discussão pra gente debater, às vezes, uma curiosidade, alguma história que você tenha. A gente pode usar, deve usar o Google Classroom pra isso, tá? Então deixe o nome aqui embaixo nos comentários pra eu saber quem assistiu esse vídeo. Isso é muito importante tanto pra vocês quanto pra mim, tá? E não deixem de participar, tá bom? Então, tô esperando as dúvidas lá, tô esperando as curiosidades lá e espero a participação de todos, ok? Então, um abraço pra vocês. Tchau, tchau.